E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de Assassin's Creed. Será que a gente conseguiu pegar esse bicho aqui? Opa, é uma onça aqui, sei lá. Aí, botar uma onça pra dormir. E agora a gente vai esfular. Aí, conseguimos aí uma pele de onça pintada, galera. Até o próximo vídeo.